Como é bom ficar informado com o jornalismo do Brasil, gente, não é mesmo? Mas a partir de agora, fique ligado nas melhores dicas, ofertas e oportunidades de negócios no Promovendas. Invista em bateria de qualidade. Escolha Bateria Cargo. A energia certa para o seu veículo. Garantia de inovação e durabilidade. Bateria Cargo. Muito mais energia acumulada. Seja você também uma revendedora da Franco Joias, a coleção do Dia das Mães já chegou na loja. São joias maravilhosas. Dê um pulinho na Franco Joias em Campinas e aproveite. Franco Joias, realce sua beleza. Os mais incríveis parques aquáticos para horas de diversão e aventura é no Grupo de Roma. Faça sua reserva e venha se surpreender. Grupo de Roma, o melhor lugar para o seu lazer. A Play Jogos oferece o melhor para a sua diversão. Aqui você encontra mesa de pé bolinho oficial por R$ 1.500,00 fabricada em toda madeira. Aproveite essa super oferta. Play Jogos e Brinquedos. Conforto e qualidade você encontra nos hotéis Morada do Sol e Morada das Águas. Aqui tem o que há de melhor no lazer, além dos atrativos pratos da culinária goiana. O que Caldas Novas tem de bom para oferecer, você encontra no Grupo Morada, Hotéis e Lazer. Se você quer cuidar do seu sorriso, procure a equipe odontológica, onde você faz todo o tratamento em um único lugar. Aqui você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados de diversas especialidades. Venha conhecer a equipe odontológica. Promoção Mês das Mães Ótica Joubet. As melhores marcas em até 60% de desconto. Você não vai ficar de fora, vai? Aproveite. Ótica Joubet. Visão com qualidade. Com mais de 20 anos no mercado, o restaurante Degustar oferece o melhor da comida caseira goiana e mineira, sempre priorizando o atendimento amigo. O restaurante Degustar ainda oferece aos finais de semana e feriados um cardápio especial. Vale a pena conhecer. Goiás de Norte a Sul. Oferecimento. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Gráfica Web Projetos. Sinônimo de excelência. Cicobi. O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. Fé Comércio. Trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você. Argus Editora. Para nós, educação é tudo. Olá! Está no ar o seu Goiás de Norte a Sul com o que há de melhor em dicas de comércios no nosso estado. Iniciamos o programa com uma oportunidade para quem procura cursos de especialização no ramo da beleza. A unidade SENAC Aparecida de Goiânia está com vagas abertas. Confira os detalhes. A unidade SENAC Aparecida de Goiânia está sempre preparada para qualificar e preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho, oferecendo cursos de diversos segmentos. Um dos setores que tem chamado a atenção é a área da beleza, garantia de renda para muitas pessoas. Dentro dos nossos cursos, nós temos barbeiro, cabeleireiro, design de sobrancelhas, depilação, maquiagem e aperfeiçoamento em maquiagem. Convido vocês a vir conhecer as nossas instalações. Aqui nós temos cursos de média e de longa duração. Então nós temos cursos que vai de 32 horas a 400 horas. Aqui todos os nossos alunos saem gabaritados para o mercado de trabalho. Aquela pessoa também que não tem uma profissão ainda, ela quer se profissionalizar, aqui é o lugar. E aquela pessoa que só quer somar uma renda, também pode vir para o SENAC. A credibilidade é uma marca presente no Cicobi Cerrado, que traz aos seus cooperados um atendimento personalizado. Acompanhe na reportagem. Sempre priorizando atendimento de excelência, o Cicobi Cerrado tem atendido seus cooperados com seriedade e transparência, oferecendo ótimos produtos e serviços, além de uma estrutura moderna. É por isso que quem se torna um cooperado avalia como positivo o trabalho realizado pelo Cicobi Cerrado. A gente conhece todos os produtos do banco, porque é nos apresentado com clareza, é nos apresentado. Temos uma grande parte também de seguro, que a gente sempre dá prioridade para o nosso banco, porque a cooperativa é nossa. Então se eu gero crédito para a instituição, essa eu quero gerar para mim, porque vai me retornar depois em cotas partes, em benefícios. Me retorna na integralização, quando eu preciso fazer alguma operação, que eu preciso de cota parte, ela já me retorna, não precisa de eu comprar. Então eu prefiro dar lucro para mim mesmo, eu não prefiro dar lucro para outra instituição. Agora você vai conhecer nossos patrocinadores e parceiros, que nos ajudam a levar até você o que de melhor tem o nosso estado. Confira! Com 15 anos de tradição, a Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana, que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo! Com 39 anos de mercado, a Paz Universal é uma das mais inovadoras e competentes do segmento no país, e conta com empreendimentos em 10 cidades em Goiás e Minas Gerais, e clientes ativos em mais de 90 municípios. A empresa se tornou referência graças à excelência no atendimento, priorizando a assistência com dignidade e respeito. A Paz Universal oferece ainda um guia de convênios, com benefícios nas áreas de saúde, jurídica e lazer. Com 23 anos de tradição, a Bater Shop é o verdadeiro shopping das baterias. A empresa foi pioneira na implantação do serviço de entrega e instalação de baterias no local, onde o cliente preferir. Na Bater Shop, o cliente tem à sua disposição um amplo leque de baterias, que atendem desde veículos leves e pesados, motos, além de empresas e indústrias com as baterias estacionárias. Na Bater Shop, você tem comodidade e as melhores condições de pagamento. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados, e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando de sua família. Impressos em geral e especial. Gráfica Web Projetos tem impressão nota mil, qualidade que nunca viu. Gráfica Web Projetos é sem igual. Com foco e preço baixo, atendimento especial. Quem busca qualidade, aqui é o ideal. Pensou em impressos. Gráfica Web Projetos. Foi pensando em unir negócio com diversão que surgiu a Play Jogos. A loja é referência por oferecer uma diversidade de jogos para o seu lazer. Acompanhe. Fundada em 1988, a Play Jogos surgiu com a proposta de levar diversão aos apaixonados por sinuca. A ideia deu tão certo que a partir de 2000, a empresa começou a diversificar, ampliando sua linha de produtos, e conta hoje com cerca de 300 itens entre jogos e brinquedos. Graças a todo esse sucesso, a Play Jogos atende todo o Brasil. Atualmente, em um novo endereço, na Avenida 85, no setor Marista, a Play Jogos tem trabalhado para oferecer o melhor a seus clientes, com produtos de alta qualidade e de fabricação própria. Olha, nós trabalhamos com mesa de sinuca, com mesa de pebolim, mesa de carteado, ping pong, temos tacos de sinuca, todos os acessórios para jogos em geral. Play Jogos é uma loja da fábrica. Nós produzimos material de primeiríssima linha, todo ele confeccionado em madeira de lei e madeira tratada. Então, assim, é um material que a pessoa compra e não tem problema para o resto da vida. É um produto que a gente gosta, né? Então, trabalhar com aquilo que a gente gosta é muito bom. O seu Goiás de Norte a Sul vai ficando por aqui, mas não deixe de nos acompanhar pelo portal e pelas redes sociais que aparecem no vídeo. Curta, comente e, claro, já se sinta convidado para nos ver na próxima edição. Um abraço e até lá! Goiás de Norte a Sul O programa Goiás de Norte a Sul trouxe ótimas oportunidades de negócios, mas agora está na hora de pegar o papel e a caneta para anotar o que o Promovendas traz para você. Sem tempo para ir ao supermercado, faça suas compras online sem comprometer sua rotina. Conheça o Super de Novo Delivery, que está com frete grátis para entregas em Aparecida, Goiânia e Abadia de Goiás. Super de Novo Delivery, seu clique inteligente! A Clínica Saúde Express chegou em Goiânia para mostrar que consultas e exames de qualidade estão ao alcance de todos e o melhor, com agendamento rápido e preços acessíveis. Clínica Saúde Express, cuide de sua saúde com quem entende do assunto. A Peter Pão continua com sua super promoção, tortas de diversos sabores por R$ 29,90. Faça também sua encomenda para café da manhã, eventos e reuniões. Panificadora Peter Pão, sua família merece o melhor. Está em busca de um centro de tratamento inovador que através de diversos métodos resgata a vida de dependentes químicos e alcoólicos? A Clínica Revitale é preparada para isso. Clínica Revitale, a solução para quem você ama. Procura um lugar de confiança e uma equipe qualificada para cuidar do seu carro. A Evoque Auto Center tem os serviços que você precisa, com atendimento diferenciado. Teve problemas no carro? Vai na Evoque! Invista em bateria de qualidade. Escolha Bateria Cargo, a energia certa para o seu veículo. Garantia de inovação e durabilidade. Bateria Cargo, muito mais energia acumulada. Acesse o Instagram, arroba Empório de Primeira e descubra onde encontrar carnes com cortes nobres para o seu churrasco e aquele delicioso carneiro temperado. De primeira, em pório das carnes, o melhor para o seu churrasco. Os biscoitos Belma estão de cara nova e muito mais saborosos. Com novas receitas e um novo design. No café da manhã ou no lanche da tarde. Escolha sempre Belma. Biscoitos Belma. Experimente. Sempre preparado para lhe atender, o Laboratório São Bernardo conta com uma equipe altamente capacitada para oferecer uma extensa gama de exames laboratoriais com rapidez e eficiência. Trabalhando com uma metodologia diferenciada. Trabalhando com uma metodologia diferenciada. Trabalhando com uma metodologia diferenciada.